Como é que foi essa... O que bateu em ti pra ti ir lá no Renato e dizer cara, olha só, tá ok, eu vou, tá tudo certo. Me explica esse momento, por favor. Esse momento foi na manhã, pós-Palmeiras. E eu falo de coração aberto, com toda sinceridade, que foi uma... não foi um não querer ser mais, me encontrar nessa situação. Porque, como eu disse, eu fui vaiado o campeonato gaúcho inteiro. Não é questão de ser vaiado ou não ser vaiado. E eu sou homem, não tenho problema não. Eu tô jogando, tô ajudando, porque em muitos momentos eu ajudei. A gente foi campeão gaúcho e eu joguei a maioria dos jogos. Mas naquele jogo contra o Palmeiras, eu pedi pra ir embora, obviamente, porque o meu contrato também já tá acabando. Porque me doeu muito, mas porque eu achei que a minha situação, não o JP, mas a minha situação, atrapalhou. Porque a gente ganha contra o Fluminense, e dá aquela respirada. Faz 1x0 no Palmeiras, o estágio tava, obviamente, lotado, a torcida tá ali, décimo segundo jogador, tá bem. O Renato me chama no segundo tempo, quase na metade, porque ele queria me colocar, aí o Eli também tava meio que sentindo, ele pediu pra eu esperar um pouco, e aí logo saiu o pênalti. E aí o Renato vem. Porque eu já ia entrar contra o Fluminense, ele me chamou, e aí alguém pediu pra sair, acabou que não me colocou. E aí ele fala, calma que você vai entrar, vamos fazer o gol e você entra. Faz o 2x0, e aí era tudo festa naquele momento. Tava todo mundo jogando bem, e o time tava jogando muito bem. É, o time tava jogando bem aquela hora. E a torcida tava dentro de campo com a gente, era o décimo segundo jogador, e aí quando eu entrei em campo, teve aquela onda de vaia que era quase natural, que já virou... Mas tu sabia que tu ia ser vaiado? Eu sabia que eu ia ser vaiado. Mas eu não esperava que fosse aquela vaia tão do estádio inteiro, assim. E aí a gente toma logo o gol, logo quando eu entrei, um minuto depois, e aí parecia que a gente tava perdendo de 5x0. Não, digo assim, o ambiente que parecia... Sim, o ambiente vira. Vira, completamente. E aí a gente toma empate, sofre e tal. No segundo tempo a gente já tava sofrendo um pouco. O Abel faz umas mudanças ali, coloca a gente em dificuldade, e que era natural também, você tá perdendo de 2x0, você tem, né, um a... Sim. Um a volúpia a mais. E aí quando a gente... Mas que tá 2x0, assim, cara, não pode tomar dois gols, cara. Não, não pode. Ah, não pode. Ali o jogo tinha que acabar, JP, sabe? Sim, sim. Cara, pega essa porra, dá essa bola e joga, assim, ó, em Nova Petrópolis. Mas não podia ter tomado dois gols ali, cara. Sabe? Aquilo ali foi muito duro. Foi, foi. Mas sim, mas... Não, pra vocês também, óbvio. Pelo amor de Deus. Foi muito mais. E ali quando eu fui pra casa, eu lembro que eu queria já falar com o Renato pós-jogo, mas eu não falei com ele porque eu achei que ia aparecer que era uma coisa... Do jogo. Cabeça quente. Hum, entendi. E aí eu falei, não, vou esperar amanhã, amanhã eu converso com ele. Aí eu fui e falei com ele. Então tu decide que é melhor se afastar do clube. Porque eu achei que chegou um momento que, tipo assim, eu não tava entrando em campo e sendo vaiado e tava correndo e tava brigando no sentido e tava ajudando. Uhum. Porque lá dentro do campo você tá ali dentro, você tá vivendo ali dentro. Então, aquele jogo contra o Palmeiras eu achei que a minha situação prejudicou. Prejudicou o time. Entendi. Então eu falei... Ali, em vez de... Quando tu sentia que tu ajudava, ali tu sentia, cara, eu acho que eu atrapalhei. Atrapalhei. Entendi. Contra o Palmeiras tu entende, cara, eu acho que o meu ambiente atrapalhou o time. Exatamente. Entendi. Exatamente. Eu não acho que eu atrapalhei... Não, entendi. Por causa de ti se tornou o ambiente que atrapalhou. Sim. Tá. Sim. É uma baita leitura e uma meia culpa tua. Tipo assim, tu consegue ter uma transparência e separar uma coisa da outra, né? Tipo assim, cara, eu não sou esse vilão, mas eu sei que eu estou atrapalhando. Então, vamos fazer o seguinte... Porque até então eu tava indo... Como eu disse, não foi por causa da vaia, mas porque eu tava sendo vaiado todos os jogos. Então, tipo assim, não era uma coisa diferente que ia parar ou que ia continuar. Era porque eu senti que aquele ambiente atrapalhou o time. E aí é uma coisa que... Putz, o ambiente que a gente tem ali dentro, o jeito que eu fui recebido, o jeito que eu tô indo embora, é tipo, eu não quero atrapalhar eles, não queria atrapalhar eles. É óbvio que a gente sabe que o futebol ali dentro do campo acontece um milhão de coisas e não é isso que... Por causa disso que a gente não ganhou o jogo, obviamente. Mas eu senti que naquele momento eu já tava... Não fazia mais sentido, principalmente nessa reta final de contrato, sabendo que eu já não ia... Mas como é que foi a tua conversa daí? Aí no dia seguinte tu chama o Renato, me conta um pouco disso aí, se tu puder contar. Eu só cheguei e falei com ele... Ao vivo? Sim, sim. Fui lá na sala dele e falei, eu só queria ir embora. E aí ele falou... Ficou um pouco silêncio assim, ele disse, putz, eu sinto muito... Que aí foi o que ele disse na coletiva. Ele falou, eu no lugar dele... Eu no seu lugar eu faria a mesma coisa. Foi exatamente o que ele me disse na hora. Depois foi o que ele disse na entrevista. Eu no seu lugar eu faria a mesma hora porque... E aí entra esse lado que eu acho que excedeu um pouco o futebol no sentido que, como eu disse, um jogador jogar mal uma temporada, duas temporadas, ou a vida inteira, independente, mas nesse caso é natural, é normal que um jogador não renda. mas eu acho que excedeu no sentido que eu fui muito profissional, como eu sempre fui, independente de estar jogando bem ou mal. Obviamente eu joguei muito mal em muitos momentos da minha vida, mas eu fui muito profissional, como é justo que eu tinha que ter sido com o Grêmio, eu fui muito homem porque eu fiquei calado todo esse tempo e é óbvio que a gente quer de qualquer jeito, já que você não está conseguindo dentro do campo, você quer dar uma resposta para tentar não justificar, mas tentar mostrar que, poxa, estou tentando, estou me esforçando e eu acho que excedeu no sentido que um jogador, toda vez que um jogador jogar mal e eu sempre corri para caramba, sempre me entreguei muito, sempre briguei e me coloquei à disposição em nenhum momento até esse jogo do Palmeiras, em nenhum momento eu fui para o Renato e falei que não queria jogar, em nenhum momento e ele é prova disso e eu acho que foi uma das coisas que a gente criou um relacionamento foi que, tipo, eu estava lá.